A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu ouvi a conversa de uns camaradas trabalhadores foram lá no bar comprar-lhe cerveja Os camaradas disseram que os dois estão a guardar muita mas nunca dinamito mesmo na obra e não é pouco Não precisará uma caça só nesse bairro O que é que eu escolhi? Galo! Saís daqui! Ei! Senhor celebrity venha depressa os muitos estão a pichar a praia Não! 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 Ahhhh! Eu não sei fazer alguma coisa, vocês mais velhos não fazem nada, eu tenho que ser mais a fazer. Tudo pelo povo. Tudo pelo povo. Tudo pelo povo. Você me vê fácil demais e não parece capaz de cuidar do que você sou. Os mais velhos gostam disto.